Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no jumelinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no jumelinho O bonde chegou O bonde chegou O bonde chegou Embrazado pra caralho todo Pra fazer amor Vai, 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 vai Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Embrazado pra caralho todo Pra fazer amor And now that you know what you do for me Don't feel my love